Simbora! O dia é hoje, a hora é agora Tô te ligando do mundo lá fora Comprei passagem só de ida Pra viajar no seu sorriso e entrar na sua vida A gente tá de volta com muito mais aqui na telinha da Band Direto da praia do Camaroeiro, aqui no finalzinho da praia do centro Onde acontece aqui o pôr do som, minha gente E ó, falando em programação de shows, eu vou aqui no Gu Por quê? A programação de shows hoje começa com o show do Lenine É, gente? A partir das 20 horas, o Lenine começa o show na praia Aqui do centro, na Praça da Cultura, um show sensacional E as 22h30, você vai lá, assiste o Lenine Depois você corre pro Porto Novo pra assistir a lá o Ana Prado, tá certo? Além disso, vamos subir aí pra gente as informações dos eventos Daqui a pouquinho eu vou falar Quando a gente tiver aqui a programação completa dos eventos na tela A gente tá com as aulas de Zumba ali Vem cá, Otávio Baldinho, me dá um bom dia Tudo bem? Bom dia Seja muito bem-vindo Obrigado Esse cara aqui é o nosso âncora do nosso jornal É o muso da Band Vale Que ele é mais bonitão que eu, né? Bonitão, bonitão Ô Baldinho, seja bem-vindo, senta aí Começou a falar bem com o seu elogio Você gosta de sertanejo? Eu adoro sertanejo, você sabe, né? Sou fã E gostei de saber que a Terapinga, ela que escreveu Não é? Ficou bacana essa música Legal, conheci a autoria, a inspiração aí dessa música Parabéns, viu? Muito obrigada Ô Lau, queria falar sobre essa música Serasa Que você cantou já aqui no programa Sim Cara, essa música é pra acabar com qualquer um, gente? É pra deixar o ódio na lona, né? Ela é polêmica, né, menina? Ela é polêmica Você viu? Como é que essa letra chegou em você? Então, essa na verdade é uma composição minha De várias que a gente escreveu para o projeto autoral mesmo E é uma música que surgiu muito aleatoriamente, assim Eu gosto muito de me inspirar não só nas minhas histórias pessoais Como também nas histórias de outras pessoas, né? E a Serasa foi uma situação que eu vivi num bar com amigas Onde uma pessoa, que inclusive eu nem conhecia Eu ouvi, né, ela dizendo Que tinha descoberto que o marido estava traindo, né? Inclusive, já tinha certeza absoluta E chegou lá muito chateada E aí as meninas, as amigas dela falaram E aí, você vai fazer o quê? Ela falou, não vou fazer nada Ele não vai saber que eu sei ainda Eu vou acabar com a vida financeira dele primeiro E só depois ele vai saber Que eu estou sabendo da traição Ó, a letra fala, gente De que aí vai vender a casa Vai estourar o cartão de crédito A mulher, quando ela se vinga A mulher se vinga, né? Você viu, né? Mulherada não brinca, não Mulher quando toma rança é de verdade Não é brincadeira Bom, antes da gente falar dos seus números Vamos cantar a sua música de trabalho? Vamos Pra gente falar Eu quero falar um pouquinho depois desse DVD que você gravou Sim, vamos falar sobre tudo isso Gente, tem aqui, ó Ela me deu, você acha que não? Claro Vou pedir pra eu estar vindo fechar aqui Então, canta a cobaia pra vir Vamos cantar, então? Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigir o seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me ananhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Oh minha gente, vem assistir o show dela Que vai ter essa e muito mais Essa música, só pra você saber, Baldinho Tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube Está entre as principais na playlist sertaneja do Spotify E a música tem mais de 25 milhões de gente que já ouviu De plays, né? É, adora esse negócio Esse negócio de internet é muito bom E a música Melhor Saída É a grande aposta aí Do seu DVD, né? Sim, desse ano de 2019 A gente acredita muito nela Ela está andando super bem sozinha também Amei Estamos aí com números incríveis com ela também Que vem aí surpreendendo muita gente A mulherada gostou muito porque ela fala do Oi Sumida, né? Você sabe o que você faz com esse Oi Sumida? Guarda pra outra vida Show Ó, a gente vai encerrar com você cantando E os seus fãs todos aqui comigo Por favor Fechou Claudinho Daqui a pouquinho 10 para 7 da noite tem o Bando Cidade O que a gente tem de notícia? Notícia boa, pelo amor de Deus Não, notícia boa Dessa vez notícia boa 10 para 7 a gente vai estar estreando a nossa temporada de verão Aqui em Caraguatatuba A gente vai falar das liquidações Que já estão rolando nos shoppings da nossa região Quem quer um desconto bem bacana Agora é a hora de aproveitar as liquidações Ah, eu adoro descontos Gente, eu já vou pra liquidação Você é aquela que vai pegar o cartão de crédito do Serasa lá do Moço? A liquidação é a palavra que mais soa lindamente nos meus ouvidos Eu amo Black Friday Tudo que é queima de tudo Eu amo É bom demais A gente vai falar também do projeto Bando Verão Que está rolando na Praia de Martim de Sá Aqui em Caraguatatuba Com várias atividades de graça Muita saúde Galera que está em busca de qualidade de vida Pode participar desse projeto Que neste fim de semana Rola na Praia de Martim de Sá São destaques do Bando Cidade Logo mais 10 para 7 da noite Nessa estreia de temporada Primeiro fim de semana de 2019 A gente estreando muito bem com o pé na areia Sim, isso aí Gente, eu adoro esse negócio do Bando Lá que você vai lá faz exame Para ver se você está com algum problema Você está com a pressão lá Com a pressão baixa Vai para a praia e não come direito Eu sempre desmaio Você exercita um pouquinho Estou precisando, viu gente? Fazer umas aulas de Zumba lá Fazer uma bagunça Lau, muito obrigado Eu que agradeço Eu quero que você faça muito sucesso Eu espero que um dia Estar em rede nacional com você lá Por favor Vamos nós dois juntos então Show Mandar um beijo para o pessoal lá do Rio Grande do Norte Pernambu Quem acompanhou o nosso programa pelo Facebook Os fãs vêm para cá Nós vamos Pode vir, gente Nós vamos encerrar o programa assim Até sábado que vem Às 10h30 da manhã Com o Muito Mais Direto aqui de Caraguatatuba A gente está esperando todo mundo Aqui na telinha da Band Está certo? Vem, pode vir aqui no meio Vem, pode vir Eu gosto de gente assim Pode passar na frente da câmera mesmo Vem, Lau, vai Ao vivo, bebê Vamos, bebê Temos um minutinho para encerrar Sai cantando, menina Eu quero ver se vocês sabem cantar de verdade Isso é verdadeiramente Vem aqui em mim, Tavinho Isso é verdadeiramente o povo na televisão Lau, Ana, vai Que a gente tem um minuto para encerrar Então vamos cantar cobaia de novo? Quero ver se eles vão saber cantar, hein, gente Iê, 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 iê Joga a mão para cima Eu quero ler vocês bem Iê, 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 iê Todo mundo comigo? Você tem E aí? Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa Que me mantenha É perto de você Posso fazer Cafuné do cabelo Vigir o seu sorriso em lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arruinar Vai, Paula, vai, Paula E eu posso ser vital Se eu não